Música A origem do nome mata-cucu vem da planta huducum, que na linha indígena significava macacucu. É meio que um paraíso. Por que você gosta do macacucu? Fiquei aqui, pessoal, que são bons, né? Todo mundo nos conhece, todo mundo é amigo. Quando há uma necessidade, alguém ajuda. Seus moradores são gente simples e acolhedora. Com uma beleza sem igual e uma cultura riquíssima, o macacucu é um dos poucos lugares que ainda guarda os tesouros da história do seu povo. Música Não tem energia. A roupa, gravar tudo das cachoeiras. Na verdade, tudo natural na creche. Eu gosto muito da lavoura, né? Eu gosto de plantar. Eu faço tudo, né? Faz sabão, banha-café. Eu faço colorar, eu crio galinha. Eu gosto muito do namoro, né? Aqui eu nasci, aqui eu me criei e daqui, ó. Eu não chamei que foi morrer. Toca! Música Música Nossa comunidade, ainda nos dias de hoje, fabrica de forma artesanal muitos produtos que eram feitos do mesmo modo com nossos antepassados saforianos. Música O macacu é a tranquilidade que a gente vive aqui, a natureza. Música Eu gosto, tô gostando do macacu. Eu criei meu chico daqui, me cadei lá da costa, vim pra cá morar aqui. Aqui já que é uns 45 anos, ó. Gostei e não saí de manhã, né? Um lugar tranquilo de se morar. Um lugar que tu acorda todo dia da manhã com passarinho cantando. Um lugar puro, sem poluição. Aqui é um lugar, um lugar que não tem comparação. O silêncio da noite, que é muito diferente da cidade. O que a gente gosta de macacu? Ah, eu gosto de macacu por causa da raça, né? Fazer trilha, jogar uma bola. E como a gente também viveu aqui desde criança, a gente também já se acostuma com a natureza. É, a gente já sabe ficar com a trilha tudo, né? É, e é tão legal viver aqui. Festa de unida. Festa de unida aqui é a fogueira de fogueira, fogueira. A união da galera, né? Desde sempre, né, rapaz? É o que pauta o nosso trabalho na fogueira, na festa de unida. É a união. E na última, assim, a última... A gente gritou que a esperança é a última que morre. A gente foi na última tentativa. Até hoje a gente vê os vídeos, as fotos, todo mundo se arrepia, que é uma coisa que tu faz, querendo ou não, mexe muito com a gente. Um apode o outro. Por isso que eu gosto do macacu. Se tivesse chance de morar em outro lugar, moraria? Não. O importante é a saúde, a paz e o amor entre a comunidade. Este é o macacu do século XXI, que sobrevive no mundo atual. Globalizado, tecnológico, mas procura manter suas belezas naturais, seus costumes, seu jeito de ser. Esse filme é o maior do mundo atual. Não. Ou seja inteira. Obrigado.